Depois de dois anos de debates e muita polêmica, a Câmara dos Deputados aprovou a criação da Comissão da Verdade, destinada a apurar violações de direitos humanos, ocorridas entre os anos de 1946 e 1988. Enquanto alguns temem que a Comissão dê espaço para o rebanchismo e a anulação da Lei da Amnistia de 1979, outros criticam a Comissão justamente pelo fato de ela não ter poder punitivo e ter perdido o foco do período da ditadura militar ao ampliar o período a ser investigado. Nos moldes em que foi aprovada, a Comissão não tem orçamento próprio, nem o poder de obrigar uma pessoa a prestar depoimento. Existe a possibilidade dos responsáveis serem punidos? Se isso acontecer, poderia gerar conflitos e mal-estar no país? Da forma que a Comissão foi criada, com tantas limitações, conseguirá alcançar seus objetivos? Olá, muitos veem a Comissão da Verdade aprovada na Câmara e na fila de votação no Senado como o quarto momento da redemocratização desde a Lei da Amnistia de 1979, a criação da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos e a Comissão da Amnistia. Ou seja, para vários observadores nacionais e internacionais, a Comissão da Verdade, perto de se tornar realidade, é o resgate moral que o Brasil deve às famílias das vítimas. Mas os críticos também reclamam razão, para que apurar se punir os responsáveis é impossível. Vale a pena cutucar a ferida? Este é o tema do Expressão Nacional de hoje e eu converso com o deputado Edinho Araújo, relator do projeto da Comissão da Verdade, o deputado Ivan Valente do Pessoal, Nadine Borges, secretária de Promoção dos Direitos Humanos e Jarbas Marques, jornalista e historiador torturado pelo regime militar, preso várias vezes. Eu começo com o Jarbas. Jarbas, eu li várias reportagens, vários depoimentos seus, em especial a um jornal de Goiânia, Opção Cultural, em que você relata que foi preso durante 10 anos, entre idas e vindas da prisão. A gente estava conversando aqui, você me relatou a prisão de Ilha Grande, que já foi desativada, onde você ficou preso durante uma época, o do Aicode, na Tijuca, no Rio de Janeiro, onde fica o Colégio Militar. Eu queria que você relatasse para a gente, em especial eu. Eu nasci em 1973, ainda no regime militar, que acabou com a redemocratização em 1985. Ouvi muitas histórias, li muito sobre o período, mas existe uma nova geração que veio depois de mim, que não entende muito bem o que aconteceu naquela época e que não sabe que métodos eram usados. Então, eu queria que você reproduzisse para a gente o que aconteceu e por que aconteceu com você. Eu fui o primeiro jornalista preso em Goiás, em 1964. Por ironia, a minha ficha no DOPS está lá. Preso por atentar contra o atual regime. O atual regime tinha 18 dias. Então, eu fui solto e meus pais moravam em Brasília. Meu pai era cantante pioneiro. E assim que eu saí da prisão, porque lá em Goiás eu era repórter do jornal Quarto Poder da Imprensa Universitária e programador musical da Rádio Universitária. E vim para Brasília. E aqui, durante algum tempo, eu depois vim a ser assessor parlamentar e prestei dois concursos como professor da Fundação Educacional do Distrito Federal e funcionário do Ministério do Trabalho. E fui preso em 1967 e saí da prisão em 1977. Em Brasília, eu fui torturado em 67. Como eu tinha sido assessor parlamentar do Mário Covas, de uma porção de deputados e senadores, eu era torturado cada dia num quartel, porque os parlamentares procuravam saber do meu paradeiro. E eu fui torturado pela equipe do Meira Matos, que tinha cumprido a determinação do Departamento de Estado americano e fez a invasão de São Domingos. Então, sofri inicialmente as torturas clássicas da escola de tortura que os Estados Unidos tinham no Panamá, para treinar todos os militares e civis para serem quadros de tortura na América Latina. E eu fico muito triste quando vejo os colegas de imprensa em deusar o João Kennedy, sendo que foi no João Kennedy que se preparou todo o tapete de ditaduras ao sul do Rio Grande. E essas torturas aqui eram torturas que visavam desestruturar. Por exemplo, no Quartel dos Dragões da Independência, sob o comando do coronel Epitácio Cardoso de Brito, e de um torturador que depois matou o Mário Alves e matou o Rubens de Paiva, o torturador João Gomes Carneiro, eu sofri uma tortura que eles chamavam de escovão, que eram os companheiros de processo ao redor e duas tinas cheias de urina e fezes dos soldados e da oficialidade. Então, eu era algemado nos pés e nas mãos e me afogavam nessas fezes e na urina. Eu fiquei com fungos e micoses e estive preso nas piores cadeias da repressão, na Fortaleza de Santa Cruz, na oitava Jacozema, no Leblon, em Bangu, na Ilha Grande, duas vezes. E perdi 20% da audição e usei muleta na Ilha Grande durante dois anos e meio, que me quebraram a perna, eu não tenho ligamentos. Eu tenho de tortura sexual, eu tenho varicocele, me quebraram a cabeça e eu tenho problemas de circulação e me quebraram oito costelas no corpo. Quer dizer, em 1967 eu fui considerado um dos presos mais torturados, como sobrevivente e meu corpo era usado como aula de tortura. Quando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nomeou para o Serviço de Saúde do Exército, o general Ricardo Agnesi Fayad, eu dei uma entrevista ao Correio Brasiliense, mostrando que ele inventou tortura no meu corpo. Eu fui torturado antes, quem criou o DOI-CODE foi o Orlando Geisel. Depois do Rockefeller, vim e estabeleci um convênio de atualização das torturas no Brasil. Eu li essa entrevista que o senhor deu, inclusive, ao jornal Correio Brasiliense. Agora, antes da gente passar para os outros debatedores, queria fazer uma pergunta. Se o senhor se considera um exemplo ou falando no nome de todas as vítimas de torturas perpetradas durante o regime militar, se o senhor considera um representante dessas pessoas, o que aconteceu com todas as medidas que o governo executivo tomou com a ajuda do parlamento? Ou seja, a comissão da anistia, a lei da anistia, a decisão do Supremo Tribunal Federal de que todos estão anistiados e agora com a comissão da verdade? Ou seja, todo esse panorama, todo esse levantamento histórico, todo esse progresso histórico, para o senhor, é considerado um progresso? O senhor está satisfeito com o resultado final, que é a comissão da verdade? Não. Eu, primeiro, eu sou sobrevivente, não sou herói. Tive comportamentos heróicos. Agora, sobrevivente é a categoria que eu me incluo nela. E os heróis estão mortos. E o que que acontece? A anistia, em 1979, foi de um congresso de joelhos com mais de 100 parlamentares cassados, colocados uma anistia que não foi ampla, não foi geral e não foi restrita. Ela tem aspectos pontuais para um desdobramento contra nós, os que fomos perseguidos. Não só aquele sofisma do conexo, mas é o problema de os funcionários que podiam provar que eram funcionários, esses foram abrangidos pela anistia. E aconteceu uma contra informação, é que passaram a nós, que requeremos anistia, passaram a veicular como se a chamada bolsa de ditadura. 92 mil pessoas nesse país foram torturadas, em 242 anos de tortura. Aqueles que morreram em quartéis, em delegacias de polícia, a repressão mudou. Os empresários que ajudavam a repressão forneciam suas mansões, que forneciam as suas fazendas, aqueles presos que eram destinados à morte, como vários companheiros meus, as casas da morte, Petrópolis e outros, esses desapareceram e figuranam na categoria dos desaparecidos. Jarbas, eu vou pedir licença para a gente continuar na mesa redonda e eu já volto para o senhor. Eu queria passar para o deputado Edinho Araújo, relator do projeto da Comissão da Verdade. A crítica maior tem sido, tanto de deputados da oposição, quanto da imprensa, que a Comissão da Verdade, ela vai ter que seguir estritamente a lei da anistia, a decisão do Supremo Tribunal Federal, de que a anistia vale para todos. Por que, então, criar a Comissão da Verdade? Bom, a Comissão da Verdade é a consolidação do processo democrático. Não tem, é claro, um caráter de punir. No processo democrático, no regime democrático, quem pune é a justiça. Agora, tem a Comissão da Verdade o propósito, o objetivo de colocar luzes sobre a história de fatos que não vieram ainda ao conhecimento público, que não são fatos que estão no conceito da sociedade, que estão no conhecimento da sociedade. Não existe uma possibilidade de que essa poeira levantada, ela cabe nos tribunais? Não, mas é claro, em qualquer momento no regime democrático, você pode bater as portas da justiça. E é claro que com o levantamento de fatos que ainda não sejam do conhecimento público, pode ser já alguma ação judicial. Agora, a Comissão Nacional da Verdade não tem o poder de punir, porque uma comissão administrativa, ela não pune, ela levanta fatos, ela investiga, mas ela não tem este caráter de punição que no regime democrático cabe apenas ao poder judiciário. Como é que o governo tem respondido a essa crítica de que, na verdade, vai ser uma investigação, mas que no final das contas, tudo vai continuar como está, ou seja, os culpados não serão punidos? Então, isso que o deputado Edinho falou, Por ser uma comissão de verdade, a principal função de uma comissão como essa, um projeto como foi aprovado pela Câmara, esperamos, e a Secretaria de Direitos Humanos é parte desse processo, a ministra Maria do Rosário, nós acompanhamos muito esse assunto, a comissão ela de fato não é uma comissão de justiça, porque a justiça de transição, que é o que consolida de fato a democracia, para ela, para a gente respirar e dizer assim, consolidamos de fato a democracia no Brasil, nós precisamos avançar mais esse passo, e esse direito à memória, à verdade, ele não pode ser tirado do povo brasileiro. Mas por que que nas democracias do Cone Sul, desculpe interromper, a Argentina, Chile, essas pessoas são investigadas e se forem consideradas culpadas, são punidas, e no Brasil é diferente? Então, no nosso caso, e não é tão diferente dos outros países, há alguns aspectos em relação à justiça, ações do judiciário, já foram feitas desde a década de 80. Algumas ações específicas, a gente tem, por exemplo, a atuação do Ministério Público Federal, no caso de São Paulo, em várias ações, nós temos a atuação da própria Comissão Especial sobre Mortes e Aparecidos Políticos e da Comissão da Anistia, que foram formas de reparação que o Estado brasileiro encontrou, isso desde a Constituição Federal para cá, que amanhã, inclusive, tem a sua promulgação aí para a gente comemorar, dia 5 de outubro. Então, já tivemos, eu acho que o que é importante dizer, eu acho que isso para quem está assistindo agora, é que a Comissão, na verdade, ela não vai partir do zero. Já se investigou muito e o Estado brasileiro já, em diversos momentos, reconheceu essa dívida histórica, principalmente com os familiares dos mortos e desaparecidos políticos. É uma obrigação moral com as famílias das vítimas. E é um direito da nação brasileira conhecer os fatos e as circunstâncias desse período, para que isso não se repita, para que nenhum de nós possa sofrer e viver novamente o que nós acabamos de ouvir aqui. Deputado Ivan Valente, o trabalho da Comissão, se a gente olhar exatamente o período que vai antes de 1964, ele engloba duas constituições, o que torna o trabalho dos integrantes da Comissão da Verdade insano. É possível que esse trabalho seja realizado ou, na verdade, o trabalho será concentrado num período específico pós-64? Bom, esse é um dos erros do projeto, né? Eu acho que desfoca o regime militar você fazer uma investigação ou uma apuração que vá de 1946 a 1988, entende? Porque o foco, no mínimo, teria de 1961, que foi a preparação do golpe de Estado, entende? Até a pós-ditadura, no mínimo. Não tem sentido histórico isso. Isso é uma diluição, é uma, na minha opinião, um rebaixamento, entende? De uma concessão que o governo faz a setores conservadores ainda da sociedade brasileira, que não tem voz, na minha opinião. Segundo lugar, o problema principal da Comissão da Verdade é o prazo, que podia ser maior e prorrogável, também tinha emenda nessa direção. É o tamanho dela, podia ser maior, mais gente investigando todos os casos. Mas o principal problema da Comissão da Verdade é que ela e o governo, ao encaminhar, entende? O veto à aprovação do projeto que estava na Comissão de Relações Exteriores, né? Que revia a lei de anistia e retirava os crimes conexos da anistia, ou seja, a impunidade da tortura no nosso país, ela enfraqueceu e ela deixou a Comissão da Verdade sem instrumental para poder avançar efetivamente na violação dos direitos humanos no nosso país. Então, tortura virou política de Estado. Agora, vai continuar a ser política de Estado? Porque eu quero introduzir, inclusive, a pergunta do João Oliveira, ele que é ex-preso político de Brasília, aqui no DF, ele pergunta, pelo menos a Comissão da Verdade vai mudar a realidade atual se não puder modificar o que aconteceu já? Modifica os métodos atuais? Essa que é a questão. A tortura no Brasil, entende? Ela não recebeu a resposta. Na Argentina, tem generais, comandantes, presidentes presos. Cumprindo pena com 83, 84 anos, general Videla, Gautieri e tantos outros que comandaram a ditadura, que comandaram o extermínio, a tortura, a violação de direitos humanos. A mesma coisa no Chile, no Uruguai, agora, até por um voto no Congresso Nacional. Só o Brasil mantém a impunidade. E essa é uma questão grave, porque enquanto não se virar essa página, enquanto não se investigar os torturadores, foram promovidos, inclusive, pela ditadura, porque os que eles dizem que praticaram crimes de sangue, etc., foram punidos de alguma forma. Então, é um erro gravíssimo esse do governo, porque nós não vamos virar essa página enquanto não houver a investigação dos órgãos de repressão. E aí, eu tenho uma questão de fundo. Eu digo o seguinte, é possível convocar um dirigente da repressão, um torturador, para depor? Ele vai alegar o seguinte, eu sou anistiado, eu não tenho nada a ver com isso. Entende? Ele não virá. A ideia de que ele pode ser convocado não é verdadeira. Para a Nadine, os depoimentos serão espontâneos? Os integrantes da Comissão da Verdade podem intimar? A previsão do projeto de lei, tal como ele foi aprovado pela Câmara, né? Nós ainda não sabemos como se dará aprovação no Senado. Por enquanto é espontâneo. Mas não, o caráter, quando se fala, a expressão específica no artigo do projeto de lei, aprovado na Câmara, fala que a Comissão tem o poder de convocar, entendendo, assim, com o nosso Código de Processo Civil, que convocação tem força obrigatória. Então, ninguém pode se negar a contribuir para a Comissão da Verdade. Lá também está escrito no projeto, é dever dos militares e dos servidores públicos colaborar. Mas o cidadão fala assim, eu não tenho nenhuma obrigação de fazê-lo, porque eu continuo anistiado por uma lei anterior. E essa é a chave da questão. Deputado. É por isso que os quartéis continuam tranquilos, entende? Então, ou haverá depoimentos espontâneos, e aí sim, na Argentina, torturadores, por alívio de consciência, fizeram depoimentos importantes, ter jogado presos políticos de aviões de 3 mil metros de altitude, etc. Foi importante também. Então, eu não digo que a Comissão da Verdade não possa avançar na investigação. Mas se ela quiser avançar mesmo, ainda é tempo, entende? Então, ela tem que, primeiro, aqui tem que se aprovar o fim dos crimes conexos na lei de anistia. Ou seja, a impunidade da tortura e dos que comandaram, eles precisam ter, a Comissão, na verdade, tem que ter liberdade para investigar. Eu queria a resposta do relator e do executivo. Não, então, em relação a isso, assim, eu sustento, para mim, assim, a interpretação nossa e do projeto, como ele foi enviado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, é que essa prerrogativa de poder convocar as pessoas, isso certamente abrirá, e aí eu reforço o que o deputado Ivan Valente falou, que é como se gerasse uma sensibilidade social no país, isso aconteceu em diversos países. E a partir do momento que a gente começar a mexer com isso, com essa memória, com essa história, as pessoas também vão se sentir mais seguras e poderem falar. E aqueles que não quiserem falar, mas que, eventualmente, outros tenham informações, porque, inclusive, com a emenda da Câmara semana passada, a partir de agora, qualquer pessoa pode pedir informações à Comissão da Verdade e pode também fornecer informações. Então, a partir dessas informações, e aí eu friso, é muito importante o artigo que fala do poder de convocar, no sentido de ser, a pessoa é obrigada. E aí sim, nós podemos ter uma atuação do Poder Judiciário, caso alguém se negue a contribuir com uma informação para a Comissão da Verdade. Nós não podemos prejulgar o trabalho de uma comissão onde as características, os requisitos para compor esta comissão, que será formada por sete membros e que terá assessoria de 14 pessoas e toda uma estrutura de uma secretaria, de um ministério, que é a Casa Civil, porque a Comissão está sendo criada no âmbito da Casa Civil, com recursos. Portanto, a Comissão pode requisitar serviços, pessoas, para colaborar com este trabalho. E os requisitos que estão na lei e que estará sob o arbítrio da presidente Dilma é no sentido de que essas pessoas sejam compromissadas com a democracia, sejam pessoas que têm um histórico. É claro que é uma comissão plural, porque este é o Estado democrático que vivemos e este é o resultado de, como disse aqueles que me antecederam, a comissão é uma etapa que faltava para que nós consolidássemos esse processo democrático. Portanto, não há falar em prejulgar o trabalho. Eu acredito que esta comissão terá a participação de acadêmicos, de pesquisadores, de historiadores, que não têm a prerrogativa de requisitar e de convocar sim. Como está previsto em lei, a comissão convocará quem quer que seja, para comparecer e prestar depoimentos e trazer documentos. E também da parte do cidadão, da cidadã, se sentirem prejudicados, poderão acionar, provocar a comissão para vir de acordo. Bom, o Jarbas Marques, jornalista e historiador, já disse aqui para a gente que ele discorda da eficácia da comissão da verdade, não é isso? Eu já passo para o senhor, mas que eu queria a sua opinião sobre exatamente a composição da comissão. Se você discorda da premissa, ou seja, da capacidade de a comissão punir, porque não tem poder punitivo, pelo menos você concorda com a composição da comissão que a gente vai abordar no próximo bloco. Eu vou pedir um rápido intervalo. Não saia daí, eu espero você.